Você sabe quantas são e quais são as situações dentro de uma progressão harmônica onde você vai encontrar o modo mixolídio? E o modo lídio? E o lídio com sétima? E o lídio com quinta aumentada? E o dórico? E o dórico com sétima maior? Em que momentos na harmonia musical esses modos são aplicáveis? Onde esses modos costumam aparecer nas progressões harmônicas? Falando do mixolídio, que a maioria da galera deve conhecer Normalmente você vai ver os professores dizendo que ele é o quinto modo da escala maior Tá certo? Que ele forma uma escala maior com sétima menor Tá certo também? Que se você montar a escala maior partindo do quinto grau você monta o mixolídio Isso é um pouco de controvérsia porque o modo não depende da nota que você parte Depende muito mais da relação harmonia e melodia, enfim, esse é outro assunto E aí eles vão te dar um exemplo lá numa levada de baião Eu vou mostrar pra vocês como se toca um baião É só jogar o mixolídio e depois vai tomar no bú E praticamente ninguém dedica uma aula a mostrar situações onde ele pode aparecer Aí hoje mais cedo eu tava editando uma aula lá pro curso Harmonia com Consciência Que é uma dessas que eu venho trazer quatro perspectivas de análise sobre cada modo No caso eu fiz sobre o modo mixolídio As quatro perspectivas são a função de cada nota do mixolídio As sobreposições possíveis dentro do modo mixolídio As pentatônicas possíveis e as aberturas quartais possíveis dentro do mixolídio Lá no curso tem uma aula dessa pra cada modo E aí na hora da edição eu vi que eu menciono as situações onde o mixolídio costuma aparecer E aí caiu a ficha de que quase ninguém fala disso Eu dedico uma aula específica pra falar disso Um tempo da aula considerável pra falar dos momentos Das situações dentro de uma progressão harmônica Onde vai ou onde costuma aparecer determinado modo Pois bem, eu vou deixar aqui pra vocês o trecho da aula Em que eu trago essa explanação a respeito do mixolídio E vou deixar também um trecho de uma outra aula Em que eu falo do lídio com sétima E trago também as situações onde ele pode ser aplicado Lá no curso Harmonia com Consciência você vai encontrar essa informação sobre cada modo Se eu fosse fazer isso aqui hoje seria um vídeo de, sei lá, umas 3 horas de duração Mas eu acho que só de estar trazendo essa reflexão eu acho que já estou contribuindo, né? Porque praticamente todos os modos podem ser usados em mais de um lugar Em situações bem distintas, até em funções harmônicas diferentes E obviamente vale a pena conhecer essas situações pra você saber o que usar e quando usar Antes de rolar essa dica, eu quero te pedir pra você curtir esse vídeo Se inscrever no canal, me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela Tem um disco que eu estou gravando, gente, de 11 canções autorais Os músicos já estão ensaiando pra gente entrar em estúdio Só músico foda, só música foda, modéstia à parte Um monte de arranjo legal, poesia, muito swing, muita harmonia, muita brasilidade, muita percussão E eu tô pedindo uma forcinha aí pra galera me ajudar a arcar com os custos pra gravação, pra produção do disco Que não sai barato Então eu lancei uma vaquinha virtual que tá no link apoia.se.lesantana Se você tiver afim de contribuir com qualquer valor você pode Mas contribuindo com 18 reais ou mais, quando o disco estiver pronto eu envio ele pra sua casa Como se fosse uma pré-venda, né? E última coisa antes da aula, o nosso curso Harmonia com Consciência vai rolar Black Friday agora no mês de novembro Bom, pra galera que prefere pagar por mês, o curso segue R$ 23,90 Sobre esse valor eu não vou colocar promoção, porque ele já é bem em conta, bem acessível E esse plano vai seguir normalmente, tá? É o mesmo material que os outros planos Já são mais de 100 aulas, desde o básico do básico, o que é tom e semitom Até aulas bem, bem, bem avançadas mesmo Mas pra quem tá afim de pegar um descontão bem massa A Black Friday em novembro vai rolar a partir do dia 20 Eu vou oferecer descontos sobre o plano anual Que atualmente é R$ 199,90 Detalhe, o plano anual, ele se renova a cada ano Você compra hoje, daqui a um ano ele se renova automaticamente E tem que pagar outra vez pra você manter sua assinatura E sobre o plano vitalício, que atualmente é R$ 524,00 O vitalício você não tem que ficar pagando novamente não Paga uma vez no início e tem acesso pra sempre Bom, a promoção vai ter duas etapas, tá? A primeira vai começar no dia 20 de novembro Eu vou abrir 15 vagas pro plano anual a R$ 120,00 E 15 vagas pro plano vitalício a R$ 280,00 É um puta desconto, não quero ficar pagando de vendedor das Casas Bahia não Mas convenhamos Então a partir do dia 20 de novembro de 2020 O site www.canaljoambemol.com Estará adaptado pra instruir a galera que tiver afim de uma dessas vagas Se você não conseguir uma dessas vagas, eu tô propondo o seguinte Se o canal João Bemol aqui no YouTube bater 25 mil inscritos até o dia 25 de novembro Eu vou estar oferecendo no dia 26 de novembro, durante 24 horas O plano anual a R$ 150,00 e o plano vitalício a R$ 290,00 Então ajuda o canal a crescer Se cada pessoa que assistir esse vídeo conseguir um inscrito a mais pro canal A gente já consegue bater os 25 mil inscritos Mas se não rolar, se a gente não conseguir bater os 25 mil inscritos, tá tudo bem Vai rolar promoção também Só que aí eu vou oferecer o plano anual a R$ 170,00 E o plano vitalício eu vou oferecer a R$ 365,00 Volto a lembrar que o plano anual se renova, viu moçada? Deu um ano, o site gera uma cobrança automática no seu cartão Ou um boleto pra você pagar de novo E o vitalício não Vitalício é pago uma vez só e tem acesso forever Então é isso aí, fiquem aí com a aulinha de hoje Mixolídio é o quinto módulo da escala maior Ele tá sobre um acorde maior com sétima menor E gera também uma escala maior com sétima menor Então fica tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor Essa sétima menor, por ser a única coisa que faz o mixolídio ser diferente de uma escala maior Acaba se comportando como uma nota característica Os momentos mais comuns em que você vai ver o modo mixolídio atuando É quando ele é um dominante e o acorde de resolução é maior Isso no 5, 1 primário, numa tonalidade maior No 5 pro 4, numa tonalidade maior No 5 pro 5, também numa tonalidade maior Aí vão entrar dentro dessa mesma lógica os movimentos cadenciais proporcionais Só que dentro de uma tonalidade menor Por exemplo, movimento primário, 5 pro 1, numa tonalidade maior Se você tiver numa tonalidade menor Na verdade é um movimento secundário Que é o 5 pro 3, de uma tonalidade menor O 5 pro 4, numa tonalidade maior Proporcionalmente ao 5 pro 6, de uma tonalidade menor E se você ainda considerar os movimentos cadenciais modulantes Esse leque se expande demais Porque você passa a ter, por exemplo, o 5 pro 4, de uma próxima tonalidade Ou meramente o movimento 5, 1, mais o 1, da próxima tonalidade Tudo isso levando em conta que esses possíveis acordes-alvo São maiores, tá? Porque o mixolídio se comporta melhor Quando o acorde de resolução é maior Ele também pode estar sobre um acorde de empréstimo modal Por exemplo, numa tonalidade maior Você fazer o sétimo grau menor com sétima Falando mais claramente Numa canção em dó maior Você fazer um si bemol 7 Isso seria um acorde de empréstimo modal Do modo menor Mas o modo que está sobre esse si bemol É si bemol mixolídio E pode aparecer também o 1 mixolídio O mixolídio sobre o primeiro grau Mas nesse caso ele caracteriza uma harmonia modal Que ele não tem uma função harmônica definida O mixolídio sobre o primeiro grau 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 Bom, o modo Lídio com sétima é o quarto da escala menor melódica e forma uma escala maior com sétima menor e quarta aumentada. Fica tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior e sétima menor. É importante mencionar que essa escala dá uma espécie de som da natureza, o som mais natural gerado a partir do cálculo da série harmônica. Nós vamos ter ainda aqui no curso uma aula específica sobre esse assunto, mas falando por alto, o cálculo se dá tensionando uma corda de um instrumento, por exemplo, violão, um instrumento, enfim, de uma corda só seria o ideal. Então, você tensiona primeiro no meiozinho certinho da corda, depois dividindo a corda em três partes e tocando apenas a terça parte dela, depois em quatro partes, tocando apenas a quarta parte da corda, depois em cinco partes, tocando apenas a quinta parte e assim sucessivamente. Em todas essas etapas, o objetivo é saber que nota vai ser gerada, né? Quando você tensiona a corda em cada lugar, em cada pontinho dela. E também ouvindo como essa nota se afina em relação à nota da corda solta. Pois bem, o resultado desse experimento culmina na escala do modo Lídio com sétima. Se você imaginar que a corda solta desse instrumento de uma corda sol está afinada em dó, a sequência de notas que aparecem depois, à medida que a corda é tensionada cada hora em um pontinho, é dó, sol, dó novamente, mi, sol, si bemol, dó, ré, mi, fastenido, sol e lá. Se a gente eliminar as repetições, vocês veem que, por exemplo, o dó aparece um monte de vezes, ou o sol aparece algumas vezes também. Se a gente eliminar essas repetições, vai ficar dó, sol, mi, si bemol, ré, fa sustenido e lá. Botando isso em ordem, fica dó, ré, mi, fa sustenido, sol, lá, si bemol. Que é justamente o modo dó Lídio com sétima. Então, não é exagero nenhum dizer que o modo Lídio com sétima nos dá a sonoridade mais conectada à natureza da matemática dos sons. Isso também nos diz sobre as atuações desse modo na música popular. Ele atua, não é coincidência nenhuma isso, mas ele atua sobre as três funções harmônicas com a mesma robustez. Você vai encontrar o modo Lídio com sétima sobre o quatro fazendo função subdominante, tanto numa tonalidade maior quanto numa tonalidade menor, e aí seria o caso da função blues. Sobre o sétimo grau menor de uma tonalidade maior, como um acorde de empréstimo modal, também como subdominante. Como sub-cinco, né, como dominante substituto aí, que é onde você vai encontrar ele com maior frequência, e nesse caso ele tem função dominante. Sobre o cinco também pode rolar, fazendo também, obviamente, função dominante. Nesse caso é um pouquinho mais raro, mas pode acontecer sim. E sobre o um, fazendo normalmente a última conclusão, o último acorde de uma música, né, então aí nesse caso ele exerce função tônica. E agora eu vou pedir pra você ouvir aí um exemplo de cada uma dessas situações. Peço que você ouça numa boa referência. E aí 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 E aí